Olá, minha querida, meu querido, tudo bem com você? Espero que sim. Eu peço para você assistir todo esse vídeo e compartilhe esse vídeo, pois ele talvez seja um dos mais importantes que eu já fiz em toda a minha história aqui do YouTube. Meu querido, minha querida, eu já falei para você que não vai ter golpe militar. Vou repetir, não vai ter golpe militar, não vai ter intervenção dos militares no Brasil no sentido de debandar uma eleição democraticamente estabelecida, ponto. Mas, diante do cenário que eu estudei, que eu olhei, a equipe golpista de Bolsonaro, que existe uma equipe que está orquestrando toda essa situação, estão partindo para uma outra estratégia, estão partindo para um outro tipo de ações. Qual a estratégia, Andréia? Uma guerra civil. Uma guerra civil, ela não acontece do dia para a noite. Uma guerra civil, ela começa a partir de pontos de violência, pontos de agressão, pontos de disseminação de uma ideologia, de um pensamento. E isso já está acontecendo. Já tem estados aí que estão em estado de guerra civil. Estão grupos armados, usando, inclusive, bombas caseiras incendiárias. Já tem pesquisa que você vai ver. Já atacaram um posto de gasolina, jogaram bomba incendiária em uma ambulância. Uma série de situações que já estão ocorrendo no nosso país. Então, como não vai ter um golpe militar? A estratégia deles agora, pelo Deus do caos, que é o Deus, quando eles falam Deus, Pátria, Família e Liberdade, é esse Deus, é o Deus do caos. Já está disseminando uma guerra civil no país. Já que foi frustrado o golpe militar, a estratégia agora é a guerra civil. E quais são os instrumentos que eles utilizam? Preste muita atenção nisso aqui. Quais são os instrumentos que eles utilizam para ter engajamento das pessoas e para que haja, então, o envolvimento e a ação das pessoas? Basicamente, dois instrumentos de engajamento. Primeiro, a desumanização, que já vem ocorrendo há alguns anos. A desumanização das pessoas. Porque se você não vê aquela pessoa como um ser humano, para você cometer um ato de violência contra ela, não é difícil. E esse processo de desumanização já vem ocorrendo. Qualquer pessoa que pensa diferente de um bolsonarista, qualquer pessoa que pensa diferente da extrema-direita que eles representam, é lixo, é comunista, ou é petista, ou é esquerdista. Basicamente isso. É uma coisa e não uma pessoa. E esse processo de desumanização já vem ocorrendo há algum tempo. E nós temos alguns exemplos disso, gente. Repórter da Jovem Pan, que é bolsonarista, que estava ali fazendo o trabalho nas manifestações, estava falando a favor das manifestações, foi agredido. Foi agredido. Por quê? Porque se pensou diferente, se falou alguma coisa diferente, é lixo, é comunista, tem que ser agredido. Repórter da Rádio Cidade falando mentira aqui, o pessoal não gostou. Gente! Marro! Para com isso, fica aqui, né? Parou! Parou, gente! Repórter aqui de Goiás, inclusive, da Record, que estava passando o pano para as manifestações, foram enxotadas, enxotados das manifestações como lixo. Por quê? Para eles é assim que funciona. Militares! Os militares, muitos foram chamados de comunistas agora, por essa galera. Por quê? Porque não quer golpe, não vai ter golpe. Aí já estão chamando e chamaram militares de comunistas. As forças armadas, inclusive, soltou uma nota em defesa desses militares. Então, a forma de trazer engajamento das pessoas é desumanizar as pessoas. Tudo aquilo que é diferente daquilo que eles pensam é lixo, ou é comunismo, ou é esquerdista, ou é petista. Sabe o nome disso? Isso é fascismo. Foi isso que Hitler fez em relação aos judeus lá na Alemanha. Desumanizou as pessoas, os judeus, para que pudessem, então, praticar aqueles atos de atrocidades. Isso é fascismo. Tendo como plano de fundo Deus. Só que é o Deus do caos. Isso está acontecendo hoje no país. E a outra forma de instrumentalizar isso, Andréia, de trazer isso à realidade, mentiras e fake news. É muita mentira. E nesse ambiente de mentira está a insuflar, insuflam as pessoas. Toda semana é uma mentira. O ministro do TCU vazou um áudio que era para vazar. Ele fez para vazar. Ele basicamente estava falando que estava ocorrendo uma articulação nos bastidores dos militares para um possível golpe, que ele era a favor, que precisava, que é uma sociedade conservadora e blá, 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 blá. Aí ele já pediu licença depois que os democratas foram no STF para pedir para que o STF interpelasse ele. Ele já soltou uma nota, um vídeo falando que foi mal interpretado, que não era bem isso que ele queria dizer, que ele é a favor da democracia, que ele é contra atos antidemocráticos e blá, 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 blá. Mas isso foi para quê? Foi para insuflar as manifestações e a manipulação de tudo isso em que as pessoas estão alucinadas e não percebem isso. Ontem, eles estavam fazendo um ato lá para a extraterrestre, fazendo SOS para a extraterrestre, gente. O que é mais queimar? Eu não vou falar de mim. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... SOS. SOS. Muitos vídeos estão assim, ó. Mas cadê os comunistas? Cadê os petistas? Cadê os mais de 60 milhões de pessoas que votaram em Lula? Estão perguntando. Cadê? Sabe para quê? Porque eles querem isso. Eles querem que nós, que somos nós, eu sou de esquerda, vá para a rua para ter o conflito. É isso que eles querem. É essa a nova estratégia de guerra civil. Para isso, desumaniza é o primeiro ato. Mente é o segundo ato para dar a base para tudo isso. Insufla e o quarto ato. Financia. Tem grupos milionários financiando tudo isso. e não é por Deus, pátria, família e liberdade. Porque se for instituída uma guerra civil, meu querido, a maioria dessas pessoas e suas famílias vai, ó, pegar o seu jatinho e sair do país. Quem vai sofrer é o povo. Tudo financiado por um grupo rico que quer continuar mamando nas tetas da república com as suas isenções fiscais, com as suas benesses e com tudo aquilo que o rei Bolsonaro agraciou. Que ainda vai ser revelado ainda muita coisa. E esses mesmos grupos que estão financiando o caos e a guerra no país serão os primeiros a pegar o seu jatinho e a sair do país caso estoure no Brasil toda uma guerra civil. Porque em alguns locais já está em estado de guerra civil. E tudo isso que está acontecendo agora é a concretização das falas de Bolsonaro quando ele desumanizou desde o início as pessoas trazendo ódio violência e ele sempre quis isso bomba tiro bala caos agressão ódio mortes é isso que Bolsonaro plantou e ele é o chefe da nação até o dia 31 e é isso que nós estamos colhendo e as instituições democráticas precisam agir agora agora porque se não meu querido minha querida a situação vai ficar muito mais grave e muito mais séria só que pra isso o STF tem que ter o apoio do congresso nacional e o congresso nacional com a maioria dos políticos ali cada um está sentado no seu cantinho calado você percebeu isso a elite política brasileira está agindo como se nada estivesse acontecendo uma outra banda de congressistas insuflou e insufla esses atos mas pega e se esconde atrás de um gabinete porque insufla nos bastidores e nas redes sociais porque ir lá pro front não vão não ele já tem as balas de canhão pra fazer isso pra eles que é o povo alienado que é o povo usado através dessa estratégia de desumanizar mentir propagar ódio e violência tudo pra que Andréia? pra ajudar o povo que não é pra Deus pátria e família que não é é pelo poder é pra continuar a mamata é pra isso e vou repetir pra encerrar esse vídeo Bolsonaro representa o Deus do caos e é preciso agir e agir agora se não vai ser tarde uma guerra civil não começa do dia pra noite ela começa assim com atos de violências um no estado um no outro estado no outro no outro até que explode e quem vai sofrer somos nós é o povo porque quem está financiando tudo isso e os ricos do país vai pegar o seu jato e vai embora então você que é povo acorda acorda porque essa história a gente já conhece acorda acorda arrebenta pra que lado sempre responde aí no comentário deixe seu comentário compartilhe esse vídeo meu querido minha querida nós estamos vivendo uma situação muito grave no país compartilhe esse vídeo deixe seu comentário curta comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito porque aqui a informação é sempre de forma clara objetiva e sempre com muita seriedade um grande abraço beijo no seu coração até o próximo vídeo tchau tchau tchau